Tzar Bomba, a maior bomba termonuclear de sempre. Foi em 1961 que a União Soviética detonou a maior bomba termonuclear de sempre, a Tzar Bomba, ou melhor dizendo, a RDS-220, que era uma arma de hidrogênio de 100 megatoneladas. O cientista soviético Andrei Sakharov liderou o projeto em resposta a uma ordem direta do então presidente soviético, Khrushchev, o qual, numa reunião entre os dois, teria dado a ordem a Sakharov, acrescentando ainda que a arma devia ser completada no mais breve prazo de tempo possível. Note que Sakharov depois seria um dos mais famosos dissidentes soviéticos de sempre. O físico cumpriria a promessa e apenas 16 meses depois teria lugar a primeira detonação de uma RDS-220. A arma pesava 27 toneladas e era tão grande que simplesmente não cabia dentro do porão de armas do Tupolev 95 Beer, o bombardeio pesado mais usado e maior do inventário soviético. Pelo que um destes bombardeiros teve que ser adaptado especialmente de forma a poder transportar o engenho. Esse aqui é um T-95 convencional. A bomba era tão grande e pesada que foi largada com um grupo de paraquedas em 5 estágios, com uma área total de 1685 metros quadrados. O objetivo deste aparato era o de dar tempo para que o Tupolev 95 se afastasse sem ser destruído. Temos aqui na imagem o Tupolev 95 adaptado e o princípio da extensão do primeiro paraquedas. Havia mais 4. A bomba foi lançada na Ilha Ártica de Nova Iazembla, de uma chamada Nova Zembla, e detonada a uma altitude de cerca de 5 quilómetros. A explosão criou uma nuvem de gases quentes com até 65 quilómetros de altitude e arrasou completamente todos os edifícios da aldeia abandonada de Saverny, a 54 quilómetros do local da explosão, provocando ainda danos muito significativos em estruturas localizadas a mais de 900 quilómetros, tamanha para a energia sísmica detonada pela detonação. A bomba, ou Tsar Bomba, teria uma força potencial de 100 megatoneladas, como dissemos, mas foi detonada a apenas 50 megatoneladas, estimando-se que sozinha foi responsável pela produção de 25% de todas as partículas radioactivas produzidas pelo homem desde Hiroshima. Ainda que, de facto, a Tsar Bomba não tenha sido detonada na sua plena capacidade, apenas metade, produziu a maior explosão jamais feita pelo homem. O seu colarão foi visto a mais de 900 quilómetros de distância, e o grau de devastação no local da detonação foi quase absoluto, com quilómetros da ilha completamente nivelados e tornados tão lindos como uma pista de patinagem, segundo uma testemunha que te visitou o local há alguns anos depois. Na realidade, a bomba não era prática, e não passava de uma manobra de propaganda. Era demasiado grande para poder ser transportada num míssel balístico, e somente poderia ser largada sobre o território inimigo após um longo e perigoso voo de bombardeiro, realizado sem escolta na maioria da viagem, durante mais de 8 horas, exposto, aliás, ao local onde seria bom largado, ou seja, os avés de caça locais podiam abater o avião. Duas destas bombas teriam sido construídas, das quais apenas uma, esta de 50 megatoneladas, foi lançada, desconhecendo-os hoje o padrão da segunda, tendo sido provavelmente destruída. Provavelmente. As aqui as fontes, subscreva o canal Anexplica. Obrigado.